Depois de dois anos fora de competições, a velocista moçambicana Edmilza Governo voltou em grande, conquistando duas medalhas no meeting da Tunísia, sendo uma de ouro e outra de prata. Com esta prestação, a atleta carimbou o passaporte para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Como eu planeava desde 2016, 2017, quanto ao plano de treinamento, que a primeira aparição, a competição, pudesse ser melhor do que eu pudesse esperar hoje. E foi maravilhoso, porque atingiu o que eu queria atingir nos 400 metros, que era a aposta mesmo, então não esperava a marca, mas por causa dos adversários, por falta de adversários eu não esperava a marca mesmo. Curi sozinha, então isso é muito mais que positivo, porque tenho somente 4 a 5 meses de treinamento, ainda em falta, então isso já me dá a resposta que os 51 segundos estão muito próximos. Mas com a adversária próxima, poderei superar o meu recorde africano e quem sabe atingir o recorde paralímpico. A velocista, que também ficou apurada para o campeonato do mundo de atletismo adaptado a acontecer no Dubai em novembro deste ano, diz que a sua meta é a medalha de ouro e atingir os mínimos paralímpicos. Entre prata e ouro, uma destas duas eu tenho que conseguir, pelo menos cortar a meta em primeiro ou em segundo, porque com ela eu sei que é de cortar. Bem, somos de idades um pouco diferentes, ela é um pouco acima e eu um pouco abaixo, mas é, o próximo passo é mesmo este. Além da Edmilza Governa, Elisabeth Guambe foi a outra atleta moçambicana medalhada e que vai representar o país nas duas competições mundiais. Foi bom superar este desafio, porque para mim é mais um passo, para mim e para a minha carreira, para poder seguir sempre em frente, não desistir. Celso Coça, guia das atletas, revela que o apuramento ao Mundial e aos Jogos Paralímpicos é fruto do trabalho que a equipa tem vindo a realizar. Não é fácil, mas eu fiz de tudo para dar certo. Dizemos nos 400 metros, 200 metros, é isso. 100 metros, está bem. 100 metros. Narciso Fakir, selecionador nacional de atletismo adaptado, desafia as autoridades esportivas nacionais a apostarem nesta modalidade. Moçambique é que conseguiu participar com 12 atletas. A maior parte dos países, os nossos vizinhos angolanos, tinha lá 12 atletas. Eu tinha 12 atletas porque todo mundo queria se qualificar. Mas nós é que conseguimos participar com 12 atletas patrocinados pela solidariedade paralímpica. E eu penso que o país devia fazer o esforço, ou para quem está a me ouvir, de modo que consiga nos apoiar para podermos levar mais alguns atletas, por exemplo, para a França, para poderem se qualificar. O Comitê Paralímpico de Moçambique compromete-se a prestar todo o apoio que estiver ao alcance para garantir uma melhor prestação das atletas moçambicanas. Nós temos já que entrar num processo de preparação para esses atletas. Temos de criar condições para que haja redução daquilo que são os tempos que eles conseguiram fazer lá. Então vamos trabalhar, vamos preparar os atletas, vamos melhorar as marcas delas. Para o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, estas vitórias vão motivar as outras pessoas com deficiência a praticarem o desporto. Significa muito isto para o movimento das pessoas com deficiência. Porque é um esforço adicionado que foi feito para o tal, porque tomando em consideração que os próprios treinos que eles estão a ter é um esforço muito mais individual, por falta de recursos, por falta de condições, tomando em consideração que são atletas que quando vão aos treinos, vão de chapa, às vezes não tem aquela alimentação condigna, não tem o ginásio, é diferente dos outros atletas de outros países. Mas trouxeram e levaram a bandeira de Moçambique mais alto. Isto quer dizer que Moçambique foi visto além fronteira, que tem pessoas com deficiência capazes de levar o nome de Moçambique para longe.